A CIDADE NO BRASIL Coisas ocultas do meu coração Ainda nem sei como que eu vou fazer Pra disfarçar o medo do meu coração Quanto mais o tempo passa, pior pra mim É tristeza, é solidão que não tem fim Eu quero logo encontrar você Esse medo poder te contar Que o seu olhar é a luz que mostra a direção Que a sua voz é a mais bela canção Foi muito fácil gostar de você Pior agora te querer e não poder É escuro e doce em teu olhar pra iluminar Me cala, fosco, pois eu não tenho o seu calor Me dê uma chance pra tentar te conquistar E eu vou te dar de tudo e todo o meu amor Há muito tempo quero te dizer Coisas ocultas do meu coração Ainda nem sei como que eu vou fazer Pra disfarçar o medo do meu coração Quanto mais o tempo passa, pior pra mim É tristeza, é solidão que não tem fim Eu quero logo encontrar você Que o seu olhar é a luz que mostra a direção Que a tua voz é a mais bela canção Foi muito fácil gostar de você Pior agora te querer e não poder É escuro e doce em teu olhar pra iluminar Me cala, fosco, pois eu não tenho o seu calor Me dê uma chance pra tentar te conquistar Do seu olhar é a luz que mostra a direção Que a tua voz é a mais bela canção Foi muito fácil gostar de você Pior agora te querer e não poder É escuro e doce em teu olhar pra iluminar Me cala, fosco, pois eu não tenho o seu calor Me dê uma chance pra tentar te conquistar Eu vou te dar de tudo e todo o meu amor 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 Meu amor